Como é que vocês? Hoje eu estou aqui no marretão E já começou a partilha Então bora hackear né Olha, eu já tava jogando Mas é só começar a gravar agora Porque eu sou boa mesmo Já tô hackeando Se vocês querem mais marretão Já deixa muito like Olha, erraram Eu tava hackeando Se for lá no comando alguém Ixi, foi capturado Vou terminar de hackear primeiro Apesar que eu tô perto né Vamos lá Porque eu sou dessas né Eu sou dessas, não sou daquelas Vai, tem que ir andando assim Uou, 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 uou De brilho é o que eu sei dar De brilho é o que eu sei dar De brilho é o que eu sei dar Meu Deus Gente, eu tinha voado Ó, agora é minha vez de brilhar Ah, tu é na Ixi, eu manda Estreia Sou bem dessa, sabe? Ah não, estrega Meu Deus Gente do céu Eu tô meio rouca Mas se não liga Já passou Meu Deus do céu Pula 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 Ai, tô quase fugindo Tô quase Ixi, ele toma Cazou Corre, corre, corre Ah, onde é que eu tô indo Ufa Pronto, ainda cheguei até no computador Ah não Ah não Eu vou terminar de hackear primeiro Foi, foi, foi Agora eu salvo Agora eu vou lá Gente, vai, vai Com cautela Com cautela Ué, mas ele tá parado Também não vou mais salvar aquele menininho Ele só fica parado Parado Tomara que a menininha venha me salvar Oh menininha Você vai continuar hackeando Eu vou morrer Eu vou virar um picolé Ai, ai, ai Não Ai, menininha Eu confio em você, menininha Eu confio Eu não quero Ah, minhas menininhas Deixa assim Que daí eu não morro Minha retona Fica a par de mim Que daí eu não morro Ah não Não, velho Sai Sai daqui Minha retona Ninguém quer saber Se tem uma reta igual a minha Não Eu vou virar um picolé Eu vou virar um picolé Eu vou terminar de hackear Vou terminar Porque ela tava hackeando Terminei Tenho certeza que ela veio pra aqui Não, não, não Não vou deixar ela morrer Não vou Ai, que tenso Calma que eu vou conseguir salvar a menininha Vou botar aqui no chat Desculpa 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 Ai, que raiva Vai pular Vai pular Não, não Que fofa Fugiu, fugiu Eu tenho que salvar a menininha 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 Não Ai, que raiva Não acredito que nós vamos perder Perdemos Já era Mas vamos para a próxima partida Menina doida pulando Vamos para a próxima partida Já fui, eu sou o que? Um sobrevivente Já tinha um computador, bora aqui Vou ficar aqui escondidinho Porque sim Esse é o meu plano secreto Gente, se vocês querem Podem copiar meu plano Ele é muito bom mesmo Agora é só ir hackeando Com certeza vai estar seguindo aquele erro Gente, olha aqui Senão vocês vão hackear Tem gente que sabe Mas tem gente que não Só ir hackeando Daí quando aparece isso Você tem que esperar o risquinho vermelho E no negócio branco Olha aqui, gente Aqui Ó, vocês tem que esperar o risquinho vermelho E no negócio branco Daí quando ele estiver no treco branco Vocês tem que apertar o E Ó, fiquem olhando aqui Que logo vai aparecer aquele negocinho Daí clica no E Entenderam? Tem que esperar o negocinho vermelho E naquele treco E naquele treco branco Tô hackeando Tô quase terminando Ou quase Se você clicar no E Sem o negocinho estiver Daí você vai errar o hacke E daí a fera vai seguir o seu hacke E você vai ser pego E você vai ao menininho Quero ver Esse foi o melhor Ah não, velho Ai meu Deus Tem uns bichinhos voando aqui Em cima de mim, gente Help me Ai que marreta bonita Essa luz também é bonita Eu quero pra mim Me dá Me dá Fala sério, menininha Não Logo eu tenho que me arrumar pra escola E eu tô aqui Fazendo o que? Gravando vídeo, né? Bem eu na vida Vai menininha Songe Para Não, não Eu vou fugir Eu vou fugir Eu não gosto de cápsula Ai que frio Me dá mais um casaco Apesar que eu já tô com a minha jaqueta Mas eu preciso de um casaco Porque a jaqueta não esquenta Eu sei que isso é bem aleatório Mas eu não quero virar Eu não quero virar picolé Eu não quero virar picolé Virar o cebolinha Eu não quero virar picolé Meu Deus Meu Deus Que penso isso Vamos entrar aqui dentro Vamos fazer uma espiadinha melhor É da fara? Ainda estão aqui? Estão? Não Que eu vou hackear aquele computador Apesar que eu tô bem tensa Nossa, eu jogava que eu via a luz da fera Mas era esse meu lucinho de refri Hackeando Hackeando Tomara que a fera Não venha aqui, né? Mas não Com certeza ela vai achar que eu vim aqui Com certeza ela vai achar que eu vim aqui Mas não Eu vim aqui Vou esperar ela ir até lá Ah, tem um monte de bichinho aqui Bichinho do mal Mais mal Eu vou lá salvar você Eu vou lá salvar você Se vocês querem mais vídeos desses Vocês já sabem o que vocês tem que fazer Quem disse que tem que se inscrever E deixar o like E ativar o sininho Tá certo Eu sei que ela foi pegar da gente Meu Deus Ela tá lá do outro lado do mundo Esse jeito não dá não Vou hackear É isso que eu vou fazer Meu Deus Tava muito tempo Eu fiquei quieta Ai, que susto Menininha Tomara que ela saiba hackear Quase terminando Aqui eu vou errar Pra quando a fera chegar Não vai ter mais ninguém Já vai tá hackeado Sabe, gente? Tá, aqui não tem nada Meu Deus Meu Deus Vou embora Lá, lá, lá Luru Tá, cozinha Quero comer Comer tudo que tem nessa cozinha Há, eu quero ver Então gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já deixa o seu like E se inscreve Vocês acham que eu mereço? Tchau gente E aí E aí E aí